Jogo do tigrinho, sedução digital Esquema rodando num cassino virtual Vida de luxo, seguidores na fila Trope do auxílio, é só mais uma trilha na gente Opa falsa, estilo audaz E que famosa, presa na roleta mais um gás Grandes personalidades assim, no Instagram Que tão sendo presas, tão sendo investigadas O que que tá rolando, por quê? Por anos, eles venderam ilusões Promessas fáceis, vidas perfeitas Dímero rápido Imprensadores, celebridades Construíram seus impérios de areia Sobre a confiança cega de milhões de postileiros Mas agora, aboia isto O que restou além do eco de suas mentiras? Golpes, fraudes, enganação A maré virou e as máscaras estão caindo Estamos vendo o colapso em tempo real E o glamour está virando cinzas Uma vez, um poeta hacker ativista Chamado Hill Hunter Disse O bondi se uniu Macaco em mais de 10 mil Entendedores, entendem A pergunta agora é Quem vai pagar por isso? Senhorita doutora Deolane A com os influenciadores digitais Na mira da justiça A prisão de Deolane Bezerra Numa operação contra a lavagem de dinheiro Por meio de jogos ilegais Não para de repercutir Só que ela não é a única influenciadora Que está atrás das grades Nos últimos dias Outros dois nomes famosos Nas redes sociais Foram alvos de operações da polícia E estão presos O senhor digital e um rifeiro Foram presos na Bahia Suspeitos de promover rifas ilegais Para lavar dinheiro do tráfico de drogas Ficou muito conhecido depois de ser preso Por promover jogos de azar Nesses jogos da internet Era participante de atividades de motocicleta O chamado Grau Depois promoveu jogos Que são considerados ilegais Foi preso Perdeu a conta nas redes sociais E agora voltou a ser preso Cara inscrito aqui do canal Ninguém Esse vídeo vai revelar Os bastidores obscuros de uma era Em que está morrendo diante de nossos olhos A ostentação da bola dos influenciadores Quando soube que estava sendo investigada Por divulgar jogos de azar A digital influencer fez um vídeo Debochando do delegado responsável Pela investigação Um delegado de polícia Que eu acho até assim Sinceramente eu acho até uma vergonha Porque o jeito que São Luís anda Para um delegado estar se importando Com uma digital influencer É tipo assim É o cúmulo do ridículo Eles vivem apenas do jogo do tigre E com base nessa divulgação De jogo do tigre Eles conseguiram realmente Uma evolução patrimonial incrível Como eles são contratados por plataformas Desses jogos de azar Certo? A remuneração deles depende Caso a caso Pode ser uma remuneração fixa Ou pode ser uma remuneração A depender de quanto Que eles conseguem levar Para a plataforma Um seguidor Que eles consigam levar Para a plataforma Ele ganha uma porcentagem Em cima do que Aquele seguidor Perdeu no jogo Enquanto a cidade dorme Os esquemas Vervidam nas sombras Mas as paredes Estão fechando Como escapar Do piso da verdade Era uma brincadeira O jogador até Tem ganho Só que depois Esse tal jogo do tigre Como que essa menina perdeu 160 mil reais No jogo do tigre E sim Eu perdi 160 mil reais No jogo do tigre Mas como que foi isso Eu comecei a jogar Porque uma influenciadora Me influenciou A jogar E eu passei muito Muito tempo jogando Fazendo apostas Eu depositava 100 Depositava 200 Até que um belo dia Com 700 reais Eu consegui subir Uma banca Para 51 mil Só que a plataforma Me limitou Que eu só podia sacar 3 mil por dia Então eu jogava Esse valor E eu cheguei a 20 e poucos mil Consegui sacar 20 e poucos mil E nesse meio tempo Jogando Eu fiz vários empréstimos No banco Que hoje computam O valor de 110 mil reais Além dos empréstimos Eu também usei Vários cartões de crédito Eu tinha um cartão de crédito No valor de 10 mil reais E eu usei Ele também Quando eu me dei conta Que eu estava viciada Foi quando eu perdi tudo Eu perdi 110 mil de empréstimos No banco Que eu tinha feito Ao decorrer do tempo E em um dia só Eu perdi 51 mil reais Que tinha na minha conta Que era um dinheiro Que estava guardado Meu e do meu marido E eu perdi 51 mil reais 50 mil reais Eu perdi Em um dia só Aí você pergunta pra mim Mas você depositou 50 mil Não Eu depositei 5 mil Depois mais 5 mil Mais 2 mil E mais 10 mil E mais 5 mil Em várias plataformas E perdi todo esse dinheiro Isso faz em 8 meses Faz 8 meses que eu não jogo Graças a Deus Eu fiz uma promessa com Deus Eu consegui me libertar Mas o jogo destruiu a minha vida Chega O dinheiro é uma vadia Que nunca dorme E é ciumento Se você não custar muita Muita atenção Quando acordar de manhã Ela pode ter ido embora Pra sempre Como só Muita interpretação Muita atenção Sabe qual é o erro principal dos influencers que divulgam um golpe? Eles sabem que vão ser expostos. Mas o povo brasileiro vai esquecer. Mas eu não esqueço. A polícia civil cumpre mandato de busca e apreensão em residência de influenciadora por envolvimento... Mas mesmo quando a verdade é exposta, ainda há aqueles que recusam a vir. Por conta da personalidade mais forte que a realidade para nós. Ninguém está imune. Ninguém é influencer suficiente para estar seguro e ganhar dinheiro ilícito para sempre. A rede se estende por toda parte. Mas agora ela está sendo puxada. E todos os nomes vão aparecer caindo um por um. O castelo de cartas desmorona. E os invoesas vão ser estouráveis junto com as bordas de inconsequência deles. O que acontece quando a forma sem substância encontra o fim? O que é isso? 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 É isso? É isso? A para coberta do carro de retraite? O que é isso? Gente, vamos para ir lá. O que é isso? É isso? Ainda tipo de mudança. O que é isso? É isso? Amor? Eu não visitar e não vou ter que ir embora até mesmo pra ir embora. And we all got dreams, we all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be And do you believe, we can do anything But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be Bem, os ninguens estão sempre vigilantes Vamos começar Os influenciadores antes intocáveis começaram a cair em 2024 Negoti, priso e provavelmente violado Dolane Bezerra foi presa por lavagem de dinheiro E seu império de falsas promessas desmoronou Pelo menos pra postileiros com QI acima de 83 E mais estão sendo investigados seriamente pela primeira vez Mas não é a primeira vez que vemos isso Do golpe do tigre, que envolvia muito mais do que propaganda enganosa Ao auxílio maternidade fraudulento, que enganou mães desesperadas O padrão é claro Infraestadores que vendem promessas vazias para enriquecimento rápido Às custas da ingenuidade dos seguidores Que acreditam em contas de emo Com resultados fakes E ostentação ou pobre de classe B, C, D e I Que acreditam na ostentação da geração de famosos sem talento algum Infraestadores como Dolane Que foram pegos promovendo esquemas criminosos São apenas a ponta do iceberg A internet por anos foi uma terra sem lei Onde qualquer um com um grande número de seguidores Podia ganhar fortunas vendendo qualquer coisa Desde a possibilidade de renda extra por cassinos online A produtos falsos que nunca chegaram Mas agora, isso acabou Essa venda nos olhos foi retirada E canais como o nosso Que obtemos monetização de forma honesta Em cima desses criminosos, cybercriminosos, travestidos de influencers Spold Whales ganham cada vez mais visibilidade A Bet7K oferece curso para capacitação de parceiros Que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores Projetos de lei estão sendo preparados Para que esses influenciadores sejam responsabilizados Por qualquer propaganda enganosa que façam Mesmo sabendo que não era golpe Estamos vendo uma nova era nascer E ela é muito menos tolerante com o crime disfarçado de entretenimento Uma era onde você vai ter que fazer o pente fino No possível anunciante com dinheiro fácil e sem nota fiscal E se seu pente fino falhar Ou seu caráter falhar E você influenciadorzinho fazer a publi mesmo assim Vai ter que pagar multa Rezarcir quem foi lesado E vão ter youtubers, tiktokers Uma nova geração de criadores de conteúdo Vigilantes para divulgarem lintes para os lesados Recuperarem judicialmente seu dinheiro perdido Pompadamento do bolso do influencer que divulgou o golpe É, parece que a era dos influenciadoreszinhos Criarem dinheirozinhos só por serem famosas Mas sem nenhuma skill de habilidade Sem nenhum talento Está começando a chegar no capítulo final E vão ter que fazer conteúdo de verdade Trabalhar de verdade madrugada dentro Ou dia dentro Se quiserem fazer algum dinheiro Sem divulgar golpe E esse É o novo normal Influenciadorzinho De merda Clique no botão membro É só uma paçoca A boia dos influenciadores arrebentou O que antes parecia intocável Agora está exposto a dura realidade Da lei da vigilância pública Influenciadores que se destacam Apenas por viralizarem de forma bizarra Sem habilidades que o sustentem Estão caindo um por um E vão perder o estilo de vida A ostentação Os carrões O aluguel das mansões Porque simplesmente Isso é insustentável E a conta seca Cedo ou tarde Mas eu estou aliviada Que eu consegui sair Porque desde que eu comecei a receber Retornos negativos dos meus seguidores Vou falar a verdade, tá gente? Retornos negativos dos meus seguidores Desde que eu fui chamada Para depor na polícia Por conta de processos Que envolvem eles Eu fiquei numa ansiedade para sair Mas não é do dia para a noite Que você consegue sair Tem todo um processo Eu estou desde novembro nisso E hoje eu consegui finalmente Rodrigo Musco está querendo saber Se devolve o dinheiro que já ganhou Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás Seus stories eram classificados de joguinho Todo dia, toda semana eram diferentes Não eram uma marca só não Eram várias Todo dia eram diferentes Quem pagava mais estava lá Nos seus stories lá Você devolveu o dinheiro? Tô aqui, ó Tô aqui O cassino sempre vence, gente Sempre vence É um entretenimento Dá pra você ganhar Dá pra você perder E fé, não tem um vídeo meu na internet Falando que é uma renda extra Eu vivo isso aqui em Vegas Gosto de apostar Sou um apostador nato Mas Eu tenho uma coisa pra dizer É incrível também Como esses influenciadores Famosos Atleta Não atleta Toda essa galera aqui Que fica aí divulgando Tudo quer fugir Ah, que eu sou perfeitinho Que não sei o quê Que eu sou Não sabia Para, mano Para, pelo amor de Deus Tá pingando bem Tá pagando É publicidade E cassino sempre, gente Vai pagar muito pro influenciador Gente Na Blaze Eu sou uma influencer Como todos esses outros Que vocês viram Os caras da Blaze Me pagam Eu faço meus serviços Stories, live Posto no feed O que seja Eu tenho meu valor por isso São mentiras que já saíram Como por exemplo Eles ganham Divulgando, né O site Eles ganham Quando as pessoas perdem Quando os seguidores perdem Gente, isso não existe Não existe Nós temos contratos De influenciadores A gente divulga E ganha pela publicidade A gente não ganha Quando alguém perde Gente, o maior O maior de todos Os influenciadores A personalidade da Blaze É o Neymar Vocês acham que ele precisa Ganhar em cima de quem perde? Para você que está em casa Se você não tem cabeça Não jogue Se você não consegue Se controlar na cachaça Não beba O mundo As pessoas Sempre vão estar Influenciando você Para alguma coisa Se eu disser Pule do penhasco Você vai pular Porque eu estou dizendo a você Não Tá? Então Você também aprende uma coisa Você joga O que você Quer Tá? O que você Quer Ah, me conheciou Não Ninguém Se você Eu não jogo Eu divulgo Mas nunca joguei Seu estilo de vida Negalomaníaco Não será mais realidade Com certeza De que Se divulgar golpe Será trucidado Multado E perderá credibilidade Com quem tem QI acima de 83 Geralmente As pessoas mais ricas Que tem dinheiro Para comprar o produto deles Com a pressão De investigações O cerco se fechou E eles não terão Como enganar Seus seguidores Novamente A não ser Que desistam De seus influenciadores Como muitos Então o último golpe E somem do mapa Como uma espécie De aposentadoria Temporária De tempo sabático Até retornarem A carreira de influencer Novamente Dois anos depois Ou mais ou menos Esse período Quando a poeira Totalmente baixar E o povo brasileiro Tenha a memória De formiga Esquecer O colapso Da bolha dos influencers É inevitável E demorou Para estourar Aqueles que não tiverem Algo real Para oferecer Que não estiverem Comprometidos Com a verdade E o respeito Pelo público Que não tiverem Um projeto Artístico Sólido Não sobreviverão A ostentação E vão voltar A ter vidas comuns Desaparecendo Dos holofotes Se não tiver Conteúdo Para entregar E trabalhar Igual a todo mundo Porque não é fácil Ganhar Dinheiro honesto E os seguidores Bem Esses estão Finalmente acordando Mesmo que devagar Com a queda Da popularidade Do Instagram Especialmente Aqui na Europa Finalmente acontecendo No mundo todo Esse câncer De rede social Vai ter diminuído Sua influência E sinceramente Ninguém aguenta mais A vitrine da propaganda Que virou Aquela rede social Eu concluo que a bolha Dos influenciadores Morreu É o fim da era Dos influenciadores Sem substância O que nos resta agora É assistir a queda final De camarote Com você inscrito Aqui no canal Ninguém Muito obrigado Especial Aos membros do canal Assista mais Aos membros do canal 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 Aos membros do canal